Muito bem, vamos direto para os estúdios da CBN Campo Grande com os destaques hoje pela manhã lá na capital. Gerson Vassoff, que traz o destaque aí, é da captura de um dos foragidos lá do presídio de segurança máxima, Gerson. Bom dia e seja bem-vindo. Exatamente, Zé. Bom dia para você também e para todos aí em Três Lagoas. Nós viemos já acompanhados desde o início da semana quando dois presidiários fugiram. Então, a segurança máxima aqui de Campo Grande, depois disso, a segurança popular foi reforçada. A gente também abordou esse assunto, mas a informação de hoje, então, é sobre justamente a captura de um deles. Desde que eles fugiram na segunda-feira, a delegacia do Garras, a delegacia especializada de repressão, de roubos a banco, assaltos e sequestros daqui de Campo Grande, começou então a procurar por esses foragidos. E um deles foi encontrado hoje. Nós tivemos uma coletiva de imprensa agora pela manhã com o delegado Henrique Cunha. Ele é o delegado do Garras, aqui em Campo Grande. E ele falou, então, sobre essa prisão. Bom, eles, desde que os foragidos conseguiram escapar dos policiais, então, começaram essa busca. Os policiais do Garras começaram essa busca. Foram ali por contatos próximos, por uma possível rede de apoio que esses criminosos poderiam ter. E, então, eles conseguiram encontrar o ponto onde eles estavam. A princípio, era um esconderijo no bairro Franco Novo, ali em Campo Grande. E lá nesse bairro, então, esse lugar que eles foram encontrados, na verdade, era uma espécie de esconderijo do crime. Além dele, tinha outro também, outro criminoso comandado de prisão em aberto e mais quatro pessoas auxiliando eles ali, tá? Ali tinha também mutilas, uma para cada um, utensílios domésticos para cada, higiene para cada. Então, uma espécie de esconderijo do crime mesmo. A informação inicial é que os dois foragidos da penitenciária estariam nesse lugar, mas minutos antes da polícia chegar lá, um deles saiu para encontrar com conhecidos. Então, ele não fugiu da polícia, ele simplesmente ali foi um ato de sorte. Ele saiu minutos antes da polícia chegar. E o outro, então, um dos foragidos da penitenciária foi preso. Ele já estava lá desde o dia que ele viveu. Ele estava escondido lá. Já foi um delegado também. Ele é membro de uma facção criminosa, uma grande facção criminosa aqui no país. E ele já estava, então, pedindo esse resgate. Ele seria resgatado desse local. Ele, então, sairia de Campo Grande, sairia até do país. O plano dele era ir até a fronteira com o Paraguai. Então, ele estava buscando esse apoio. E, felizmente, então, os policiais do Garros conseguiram efetuar essa prisão. Agora, os policiais estão em busca do outro foragido. E, de acordo com o delegado, essa prisão vai acontecer. Isso é certo. É só questão de tempo até que eles cheguem até esse outro fugitivo também. Bom, todos eles foram encaminhados, inclusive, essa rede de apoio desses esconderijos que estavam auxiliando eles, todos eles que estavam ali foram encaminhados para a delegacia do Garros. Inclusive, um desses foragidos aí, agora, ele vai passar por exame de corpo de delito e vai para algum presídio que a AGPEN vai definir. A AGPEN é a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário aqui de Campo Grande. Então, ele aguarda agora essa definição. Mas, bom, um dos foragidos foi preso e a gente continua acompanhando essa situação aqui em Campo Grande para ver se a polícia consegue encontrar o outro foragido. Lembrando, eu acabei de sair da coletiva, acabei de chegar aqui no estúdio da Rádio CBN. Tem muito mais informação ainda e todos os detalhes vão estar disponíveis lá no nosso portal RCN67 já já, Israel. Tá certo, Gerson. Obrigado pela sua participação. Então, é, meu amigo, a vida do repórter é isso mesmo, é um corre daqui, corre de lá. Parabéns aí pelo seu serviço prestado aqui ao Grupo RCN. E uma ótima tarde de trabalho para você, viu, Gerson? Bom trabalho, Israel. Bom trabalho para vocês aí em Fez Lagoas e até amanhã.